E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e hoje vamos de Capitão América e os Vingadores contra o Caveira Vermelha. Esse aqui é traduzido, né? Vamos ver nas opções. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que nos ajuda. Ó, dificuldade fácil, vou deixar no médio. Eu nem sei se eu vou botar tudo isso e continuar. Deixar 4 e continue também. Ó. Y soco, B pulo, A no ar. Beleza. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Bora lá. Dificuldade média, para não deixar fácil e não fácil. Ah, esse aqui, eu acho que é o Visão. Cadê o Homem de Ferro? Capitão América. Bom, é Capitão América e os Vingadores, né? Então vamos de Capitão América. Olha, tem o grupo de vilões, bem aleatórios. O Caveira quer dominar o mundo. Ele usa uma máquina que controla a mente das pessoas. Tá, bora lá. Chega de papo. Fase 1, Vingadores. Help! Vamos lá, vamos ajudar o pessoal que tá na correria ali. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Vamos ver. Vamos, Vingadores. Vingadores, assemble. Aí. As pessoas aí, apavoragem correndo. Eu acabarei com eles. E o Capitão América, muito... Eita. Eita, que isso? É uma porrada e cai. Olha, que parada é essa aqui, olha. É uma porrada de cara aqui, olha. Olha, que beat-up é esse? Beat-up é esse que o herói não aguenta um segundo de pé. Tá, vamo lá. Vamo lá. Ah, Capitão, tem vergonha a profissão. Ah, peguei um pé de agulho. Olha. Vira pra cá, Capitão. Não, me loiga, me loiga. Que parada é essa, homem? Ah, humanidade, que que é isso? Levanta, Capitão. Levanta, Capitão. Levanta. Nossa Senhora, que parada é essa, mano? Que viagem é essa? Ah, tem um Scorpion ali. Nossa, o Capitão já foi pro saco. Dá uma mão de gavião. Nossa, o gavião tomou o saco na cara. Levanta, homem. Vê certo, rapaz. Ah, humanidade, que jo... Meu Deus, levanta, cara. Tem que desviar dele? Bom, desviar eu acho que vou ter que desviar, né? Só o problema é como. Ah, fala sério. Aí. Meu Deus, cara. Eles deviam aguentar um pouquinho mais, né? Apanhar que nem os heróis mesmo. Caraca, velho. Como é que eu vou ganhar desse cara do escudo? Aí. Ó, que tá caminhando sozinho. Gavião. E o seu vestido. Ó, veio um gigantão ali. Não sei quem é esse cara aí. Tá. Fugiu? Ô, marido. Não interfira, vingador. Ah, vilões. Que que é isso, rapaz? Esse vilão projeta umas mãos gigantes, alguma coisa assim. Ih, acho que não pode ser ficar parado. Ah, levanta, gaivão. Então... Que isso, rapaz? Eles tomam um suco de voo. Sai pra lá, gaivão. Não. Levanta. Ah, vou pegar o Visão. Olha o que que o Visão faz. Visão mete raio. Ah, fala sério. Levanta, Visão. Levanta, homem. Caraca, velho. É muito difícil bater nesse jogo. Apanhar é fácil. Ah, rapaz. Atira, Visão. Levanta, homem. Ah, um morreu. Por que que os golpes dele acertam os meus não? Poxa vida. Morri já? Ah, homem de ferro. O que falta, né? A verdade é que eu queria explorar todos os personagens. E aí, viu? Só queria explorar todos os personagens pra vocês verem. Se eu me de ferro é meio um brudo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, Vingadores. Vingadores. Avante. Avante. Caraca, esse aqui é difícil. Os Avengers. Os Avengers. Capitão América. Os Avengers do... É Super Nintendo isso aqui, né? Cara, o... Eles apanham demais. E apanham do jeito errado. Não vão tomar banho. Para de me bater, irmão disso. Eu tenho um especial. Sai daí. Ah, homem de ferro. Escapar de apanhar, homem. Não. Já era. Já era. Não. Levanta. 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 Onde você? Volta pro capitão. Foi ele que inventou a brincadeira. Foi ele que... Deixou o Caveira Vermelha... Escapar. Aê. Aê. Aê capitão. O que é isso? É o Mercúrio. Aê. Aê. Caramba. As carinhas do escudo. Aê, rapaz. Só que... De onde eu conto? Vou pegar uma preta. Não. Não. Eu consegui mexer. Não. Eu deixei a pedra pra trás. Mas... Olha, ó... Fez só dar uma risadinha. Vai embora, páraço. Aê. Larga. Bicho grande. Aquelas vespinhas ali. Aê. Larga, cara. Tá me abraçando. Sai. quebra ele capitão, não, não, larga, larga homem, larga esse cara meu fã, que que isso rapaz, para do meu abraçar desgraça, larga, ó, é, sai, toma, ó, eita, até de pistolinha mano, tá de sacanagem, tá, ué, tá me ajudando, ou tá me atacando, ó, aí, agora vai, você não escapa, você desejará não ter vindo, haha, sou muito vilão, ai, caramba, que, que parada é essa, eita, é o homem furacão, game over, Avengers, toma uma rabiola, bom, eu tentei jogar aqui, mas o problema é que esse, o player já é ruim, e o jogo não deixa o cara ruim jogar, poxa vida, apanhamos demais, mas jogamos com o Capitão América, com o Visão, deixa eu botar aqui, o Capitão América, o Visão, quem era o outro mesmo, Capitão América, o Visão, o Homem de Ferro, e o Gavião Arqueiro, bom, tentei, né, tentei, mas eu vou dizer assim, ó, eu gosto de jogo beat up fluido, assim, que tu bate, apanha, vai, aqui tu bate, toma um soco, cai, daí tu não consegue bater, não, não achei bom o jogo, achei legal pela referência dos heróis, certo, pessoal, tem gente que é craque, que ganha isso aqui sem tomar dano, bom, eu, eu, a primeira coisa que eu tomo é dano no jogo, não quero nem saber, certo, pessoal, espero que vocês tenham curtido, só uma brincadeirinha aqui, deem aquela força, por favor, se inscrevam aqui, vamos bater os 5 mil inscritos aqui no RetroGamesBR 3.0, vamos bater também 3 mil inscritos no Aula de História da Web 3.0, e estamos na correria pelos mil inscritos no canal Braseiro, já falei demais, pessoal, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, desculpa a ruindade do player, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri